E o Cabo Daciolo resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa do Bolsonaro. O Cabo Daciolo surtou e disse tudo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse o Cabo Daciolo a respeito do Capitão Bolsonaro. Eu vou dizer algo que tá no meu coração há muito tempo. Que Daciolo acha, tá? Isso é o que eu acho. É o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Eu vou revelar aqui algo que tá no meu coração há muito tempo e eu vou te revelar aqui agora. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu não acredito. Cabo Daciolo não acredito. Deus não me... Eu não acredito que eu me facado. Eu vou dizer o que eu acredito. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia. Bolsonaro tava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito. É o que tá no meu coração. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá bom? É o que tá no meu coração. E eu tô revelando hoje pra você. Se for de Deus o que eu tô falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo vai cair por terra. Observa que logo depois da facada, no dia seguinte, o senhor Silas Malafaia já tava dentro do hospital convocando todo o povo. Em 7 de setembro, né? Um dia importante pra nação já pra poder fazer parte aí, ó, dessa caminhada aí desse governo maçom. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus passou tocando o coração de todos aí que tão vindo. Eu não concordo com o Cabo Daciolo não. Tá certo, Pedipano. Você é muito inteligente. Eu também discordo dessa fala do Cabo Daciolo. E depois do que ele falou, Pedipano, você vai votar em quem em 2022? Eu vou votar aí no Capitão. Eu também. Isso eu não vou admitir. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa fala do Cabo Daciolo? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Recomenda meu canal. Sim, pessoal. Inscreva-se no canal do Pedipano porque ele não é nem gado nem jumento. Ele é cavalo. youtube.com barra patinha de pano. Inscreve lá e dá uma força pra ele. Muito obrigado. Esse ano eu vou... Vou fazer campanha. Vou apoiar. E vou votar no Bolsonaro. É bom, pessoal. Já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Um abraço. Capô. E aí E aí E aí Obrigado.